Wesley Sofri Mas um caso de amor o senhor vai escutar Hoje a mulher que eu amo ela vai casar E é que eu ainda amo essa bandida Seu garçom faz um favor, traz mais bebida A vontade que tenho agora é chorar A da dose que bebo só me faz lembrar Essa paixão aos poucos acaba comigo Já não uso mais copia na boca do lido Esse amor covarde não me deixe em paz Agarro no meu peito e não solta mais E pra cantar essa canção comigo, chega pra cá Seu Rodrigues Obrigado pelo convite, meu parceiro Wesley Santos Oh, paixão ferrá Sente aqui Seu garçom por favor, quero desabafar Mas um caso de amor o senhor vai escutar Hoje a mulher que eu amo ela vai casar E é que eu ainda amo essa bandida Seu garçom faz um favor, traz mais bebida A vontade que tenho agora é chorar A vontade que tenho agora é chorar Cada doce que bebo só me faz lembrar Essa paixão aos poucos Essa paixão aos poucos acaba comigo Já não uso mais copia na boca do lido Esse amor covarde não me deixe em paz Agarro no meu peito e não me solta mais Estão sofrendo Estão bebendo Por você Por você E é que eu ainda amo essa bandida Seu garçom faz um pavô, traz mais bebida A vontade que tenho agora é chorar Cada dose que bebo só me faz lembrar Essa paixão aos poucos acaba comigo Já não uso umas copas na boca do litro Esse amor covarde não me deixe em baixo Agarrou no meu peito e não me solta mais Wesley Santos Oh, coração sofrido Oh, coração sofrido